Bom, vamos lá então. Cross, qual é o seu quinto lugar? Vamos, eu vou mandar o meu. Eu ia mandar um, só que eu sei que o Mikael vai queimar já, porque ele já tentou queimar, então eu vou deixar pra ele mandar esse aí. Não, pode pôr, mandar. Ah, só uma coisa, o David Devin não tá na sua. Não, tá bom. Nem na minha. Tá bom. Então eu vou queimar esse, eu acho que não sei se vai tá na sua, que foi o Lies of P, que eu gostei muito de ter jogado. Não tá, não tá. Tá em português, eu falei errado. Fica dando informação errada, cara. Puta merda, meu. Você olha primeiro antes aí, antes de falar essa bobagem. Desculpa, cara. Você tá, pô, passando informação errada pro nosso telespectador, cara. Desculpa. Temos texto em português para David Devin. Legal, show. Lies of P, cara, que era um jogo que assim, teve algumas polêmicas, né, da dificuldade, que o jogo teve ali umas reviravoltas e voltaram. Deu uma nerfada no jogo. Deu uma nerfada. Bom, falam que não ficou tão mais fácil assim, mas a realidade é que fica, porque o jogo realmente tava numa pegada bem difícil, né? Mas, cara, falando de equipe coreana, né? O Lies of P também, né? É uma equipe coreana que fez aproximadamente, se não me engano, 60 pessoas envolvidas. É, Round 8. Aí pouca gente mesmo. Exato. E assim, cara, foi um jogo que me surpreendeu muito, porque ele trouxe pra gente uma pegada bem... Porque assim, a princípio você pensa que ele é um Bloodborne, que ele tem uma pegada, mas não tem. A realidade é essa. O início ali ele tem uma pegada Bloodborne. Depois muda. Depois muda completamente. E assim, cara, o que eu acho incrível desse jogo, vamos lá, uma das coisas. Trilha Sonora, incrível. Pegaram... Esse jogo, ele tem um sistema de você coletar alguns discos, e esses discos, cada uma é uma música diferente. E as músicas são excelentes, cara. E as músicas alteram atributos... Exato. Que interferem no gameplay, né? Exatamente. É muito doido isso, né? E aí, enfim, Trilha Sonora. Outra coisa, eles conseguiram unir a história do Pinóquio, e é uma história infantil barra também terror, né? Que também utilizaram... Eu acho que era terror e virou infantil, a infantil e virou terror. Não, na verdade, na verdade, isso aí é uma coisa que o meu irmão me explica lá da Europa, que na Europa antiga, todos os contos de fada eram contos de fada pra criança, mas eles eram tenebrosos. Tenebrosos. Mesmo sendo contos de fada, entendeu? Aí a Disney que fez o troço ficar mais light. Então assim, era conto de fada pra criança, mas era tenebroso igual, sabe? Aí fica fácil você transformar em uma obra mais pesada, né? É, sim. E especificamente o Pinóquio, ele é baseado numa obra de um autor italiano chamado Carlo Collodi, que escreveu lá nos anos de 1800, e originalmente se chama As Aventuras de Pinóquio. Esse é o nome original, e tem todos os elementos que a gente vê na Disney, só que para o lado sombrio, que é o que a gente vê aqui. E é fantástico, assim. Bom, como eles conseguem... Esse moleque é a cara daquele Timotei Xamã. É, que apresentou o prêmio do jogo do ano. Mas é muito legal ver, cara, como eles conseguiram colocar num elemento Souls-like todos os personagens importantes do Pinóquio. Então você vê que tem um grilo falante, que ele é só, na verdade, um lampião. Eu não sei, né? Você não vê ele de fato, né? Mas ele fala com você, o Gemini. Ele tem a função de ser guia, né? Exato. Ele se comunica com você. Aparece a raposa, aparece... Enfim, aparecem todos os personagens. Obviamente também não poderia faltar o Gepetto, né? Que é o grande mentor aí, tem um papel fundamental na lore. E a história, né? Como eles conseguiram amarrar a história e fazer com que não só o Pinóquio se encaixasse num jogo, mas num jogo Souls-like. Que é um agravante nisso aí. Seria muito mais fácil pegar um jogo do Pinóquio e fazer um jogo de aventura. Seria mais fácil de você encaixar. Mas no Souls-like ficou excelente. Outra coisa muito legal, que não poderia faltar, é o sistema de verdade ou mentira, né? Você pode mentir ou não. E dependendo da forma que você segue a sua gameplay, por exemplo, se você vai mentindo, você vai perdendo oportunidades, né? Se você vai falando a verdade, o boneco vai se tornando mais humano, né? Então ele vai sofrendo... Não é mutações, ele vai ficando diferente. Então ele vai ficando mais humano. Você vai sentindo um calor. Tem uma coisa lá que quando você diz a verdade, você sente um calor, né? O boneco sente um calor. Então o cabelo dele vai crescendo, né? Vai ficando branco o cabelo dele e tal. Então são várias mecânicas, cara, que conseguiram colocar nesse jogo, que pra mim é bem surpreendente, porque às vezes erram muito, né? Em trazer um... É muito difícil você pegar um personagem famoso e encaixar num jogo, assim. Porque não tinha... O que tá pronto é o background, né? Só que você conseguir tirar a ideia da cabeça e fazer uma execução tão boa, é difícil, cara. Total. E outra coisa que o do Lies of Peek, mesmo onde eu saí já tava, é que os visuais são muito impressionantes pro jogo. Sim. É que de um estúdio que a gente não conhece, coisa e tal. Então os visuais desse jogo são belíssimos, né? E até complementando o que você comentou agora há pouco aí, Croix, ele poderia ser um jogo de aventura. Isso é muito interessante, porque tem um jogo muito bom, e muitas pessoas lembraram, que é o Alice Madness Returns, que é um jogo da Alice também pro lado sombrio, que é a obra do Lewis Carroll, é também sombria. Aliás, esse jogo é uma delicinha de platinar. Uma delicinha, eu tenho a platina dele. Tá disponível no... Pra quem tem aí, tá disponível no Game Pass. E tá no Game Pass. Eu fiz a platina no Play 3 na época, um jogo muito legal de aventura. Esse jogo aí do Pinocchio, ele poderia seguir um caminho parecido, que ele é uma aventura com um pouco de hack and slash, ou Alice Madness Returns. Mas esse daí seguiu o caminho Souls-like. Souls-like, que é o gênero mais moda, né? Mais hype aí do momento e tal. E esse jogo, pra quem chegou, esse aí é o Madness. Esse jogo, eu adoro esse jogo. Eu adoro, adoro, adoro. E, enfim, vou dar um... Bom, não sei se é um spoiler, mas enfim, esse jogo, o final do Eyes of Peel, ele deixa um gancho muito interessante pra uma sequência que pode estar envolvendo a Dorothy, né? Do Marquinhos? Caramba, que legal. E ele fala ali e tal. Então, assim, eles podem fazer, começar a explorar o universo, né? Começa... Pô, você sai do Pinocchio, você vai pra um outro... E você pode ir transitando, né? Nessas histórias mais infantis, barra, tenebrosas aí. E, cara, o design dos amigos é uma coisa excepcional, assim. Não, é o design... E ele fica mais industrial depois desse começo Bloodborne, né? E uma dúvida que eu tinha, Mikali, e o Zero também jogou, latinou também, é que como eles iriam encaixar essa relação entre o Pinocchio, que em nenhum momento é falado o Pinocchio, tá? Fica só... Não fala. Mas o Gepetto, sim, é falado, né? Então tá ali o... Gepetto. É, e o Gepetto na história do jogo, ele é muito interessante, sabe? Ele é, cara. Ele tem um dilema muito importante ali, né? Que acho que o próprio Gepetto do original carregava, que é... Sim. Eu perdi algo e eu quero ter isso de volta de alguma maneira, né? E aí ocorre todo o jogo. E a importância do Gepetto nesse jogo também é muito legal. Então, cara, uma decepção que eu tive com Lords of the Fallen, eu não tive com Lies of P. Surpreendeu, né? Esse jogo, ele é melhor que Lords of the Fallen, sabe por quê? Porque ele não inventa moda. Ele, diferente do Lords of the Fallen, que quis colocar um mundo sobre mundo e coisa, um monte de coisa acontecendo, o jogo saiu tudo cagado, aqui ele vem com uma fórmula simples, Bloodborne ou Souls-like normal, comum, sem inventar muito. É isso, né? E por isso que eu achei sensacional jogar esse jogo. E até complementando o que você comentou agora há pouco deles poderem explorar ou transitar em outros mundos, o estúdio já confirmou, né, galera, que vai ter um DLC... Isso. ...e uma sequência. Entendi. Essas duas coisas já estão confirmadas. Então o Lies of P vai continuar. Então ali foi um sucesso de venda. Foi um sucesso. Foi um sucesso de recepção, de crítica, de venda, foi muito bem, muito bem. Não, e eu lembro que o Lies of P, a demo dele lançou quando a gente tava lá na Summer Game Fest. Foi. E a gente jogou lá, né? A gente tava lá na casa, lembra? Tinha um Play 4. E a gente curtiu o cara. O cara da casa tinha um Play 4. Por sorte. Por sorte. E aí a gente instalou no Play 4 o Lies of P e vocês jogaram lá. Foi muito legal. Foi muito legal. Que bom que esse jogo foi bom, viu? Foi bom, né? Muito bom. Muito legal. O Lies of P não tá na sua lista? Não tá. Ah, achei que estaria. Ah, pronto. Não tá, eu vou dar uma... Vamos lá, Fênix. Michi.